Pronto, decidi. Vou para outro país. Aham, e você não tem nem visto, nem passaporte, nem nada. É verdade. E você já viu no mapa onde é esse país que você quer ir? É bem longe. É mesmo. Mas olha o que eu encontrei. A Multinível vai me ajudar. Gente, é fácil. Liga lá, acessa o endereço deles e deixa eles cuidarem de tudo pra você. Multinível Comunidade Internacional. Você no Mundo. Quanto tempo que a gente se conhece? 20 anos. Mais de 20 anos? E olha onde a gente foi parar, né? No Canadá. Vi no Canadá. Tá louco. 97? 97. 90, também. 93, 97. Quanto tempo estamos fazendo 20 anos desse ano? 20 anos. Ah, louco. Com um corpinho de... 40. 40 com um corpinho de 39. Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Cintia. Lembra da Cintia? Minha BFF. Então, finalmente, agora ela concordou. Porque ela foi muito ocupada, muito requisitada. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial para vocês. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu tô com essa voz. Ela tem essa voz sexy naturalmente, essa voz rouca. Mas hoje ela tá mais rouca porque ela está gripadinha. Na verdade, o assunto hoje é o seguinte, gente. A gente nunca deve deixar alguém dizer assim, você não vai fazer tal coisa. Ou deixar alguém duvidar de você a ponto de você deixar ele fazer alguma coisa porque essa pessoa disse que você não é capaz. E eu trouxe a Cintia aqui hoje para conversar com a gente. Por quê? Porque ela tem uma história dessa. Na verdade, eu tenho uma dessas histórias. E eu lembro dessa história. E eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente. Porque faz 20 anos que a gente se conhece. E não sei, eu acho que a gente nunca imaginou que a gente ia estar aqui no Canadá, né? Não. Nunca. E assim, que a gente ia se encontrar aqui. Que uma ia para uma cidade e a outra ia para outra. E assim, é muito louco, né? É. E a gente devia estar na mesma cidade, né? A gente devia estar na mesma cidade. Mas um dia você vai morar lá em Vancouver comigo. E como que foi essa história? Eu sei que alguém, algum dia, um ser, chegou para você e falou que você não ia nem na esquina de mochila. É isso? É. Na verdade, assim, eu nunca tive a oportunidade. Até os 20 anos eu não tinha tido a oportunidade de viajar para fora, de estudar inglês. Então eu tinha muita curiosidade, assim, quando eu via que as pessoas falavam inglês. E quando as pessoas tinham viajado para fora. Sempre eu achava assim, nossa, que legal, que demais. Porque era uma coisa que eu queria muito e não tinha tido a oportunidade. E parecia, assim, impossível. Parecia algo muito... Quantos anos você tinha na época? Ah, uns 21, mais ou menos. É, assim. Tinha acabado de me formar, tava trabalhando em agência de propaganda. É, a gente se conheceu no trabalho, quando a gente trabalhava mil anos atrás numa agência de propaganda. Então, aquela época, nos anos 90, estagiário era super... Entregou tudo agora, né? Anos 90. Ó, estagiário era super explorado. Então tinha um salário super baixo. Então eu ficava imaginando quando que eu vou ter dinheiro para fazer uma viagem dessa, né? E eu não tive a oportunidade de estudar inglês desde novinha. Então, assim, pô, não falava inglês, não tinha dinheiro. Era uma coisa, assim, do outro mundo. E quando eu encontrava pessoas que viajavam, ficavam, ó, que demais, né? Era mais difícil que hoje em dia, né? Era difícil as pessoas viajarem. Era uma coisa assim, nossa, quem ia estudar fora? Então, meu Deus, era só filha de gente rica. Ou era uma coisa bem, bem longe da gente, né? Essa coisa de morar fora. É, e eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade, mas eu achava, assim, que era algo, nossa, nunca vai acontecer, sabe? Como que isso vai acontecer comigo? Como que eu vou ter dinheiro para isso? E eu estava na praia com alguns amigos e conversando sobre várias coisas. Meu amigo abriu a carteira e caiu da carteira dele um cartãozinho. E, assim, eu sou formada em design gráfico, eu olhei o cartãozinho e chamou atenção e tal. Eu falei, ah, o que é isso? Que bonitinho e tal. E era um mapa de metrô de Londres, né? Que tem várias cores, várias linhas e tal. É bem bacaninha. Aí eu olhei e falei, o que é isso? Ele falou, ah, é um mapa de metrô de Londres e tal, minha carteirinha de metrô. E daí eu falei, ai, meu Deus, você já morou em Londres? Que legal e tal. Aí ele começou a me contar da viagem e tal. E daí, no final da conversa, eu falei assim, nossa, eu acho que ano que vem eu vou fazer uma viagem dessa. E daí nisso, uma amiga minha que estava perto... Amiga da onça, né? Vamos combinar. Mas ela estava, tipo assim, lavando louça, nem estava na conversa. E aí ela pegou e... O quê? Você? E para Londres? Você não vai nem para a esquina de mochila? Uma coisa assim, sabe? E tipo... Não deixava. Não deixava falar isso, não. Muito estranho, porque eu nem era. Nada a ver. Eu era uma pessoa normal, não era uma pessoa, assim, medrosa. Agora ela não é uma pessoa normal. Não, eu nunca fui. Mas assim, enfim, eu não era uma pessoa medrosa ou que muito apegada, assim. Tipo, não tinha motivos porque eu não iria viajar, a não ser não ter dinheiro. Ela falou que você não ia nem na esquina de mochila. É, tipo, uma coisa bizarra. Não fazia o menor sentido, assim. Não foi, tipo... E ela já tinha viajado para a Europa, né? E tinha acabado de voltar, aliás, uma viagem de 40 dias e... E também já tinha viajado quando criança para os Estados Unidos, mas assim, papai pagando tudo, né? Sim. Então, eu sei, tudo bem, né? Mas foi engraçado que quando ela falou isso para mim, foi a mesma coisa que ela tivesse me dado um ticket, assim, de viagem ao volto do mundo, mais dinheiro, mais tudo, porque tipo... Porque a Cintia é assim, ó, duvidou dela, ela faz. Vai lá e faz. Sim, eu duvido que você pule daquela ponte, não sei das quantas, e caia na piscina e blá. Ela vai lá e faz. É o meu maior motivador. Você fala assim, vai lá. Se essa pessoa soubesse, né, que ela não estaria fazendo uma maldadezinha, que ela estaria fazendo um bem, né? E depois disso eu viajei tanto, 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 que eu acho que eu viajei muito mais que ela. Tá, mas o que você sentiu na hora? O que você sentiu na hora? Na hora eu fiquei chateada, porque quando alguém fala uma coisa dessa para você, você fica pensando, mas por que a pessoa está falando isso? Você não pensa que é uma maldade, assim, gratuita? Você fica imaginando, por que? Será que eu dou a impressão que eu sou incapaz de cuidar de mim? Olha, na maioria das vezes, ou inveja. Eu vejo isso como uma inveja. Ou a pessoa está projetando coisas em você, né? No caso, acho que era um misto das duas coisas. Sim, daí claro que é uma coisa que pega, porque pra mim, como eu falei, como eu não falava língua, e como eu nunca tive a oportunidade de viajar, meus pais também nunca tinham viajado pra fora do Brasil, não era uma coisa tão comum, então parecia uma coisa muito distante, né? E a pessoa falar isso pra você, ainda mais uma pessoa que você gosta, uma pessoa próxima, amiga, realmente te derruba, né? Mas nesse caso, como eu sou uma pessoa do tipo, ah, é, você vai ver, você não perde por esperar. Depois vem esse sentimento na hora. Na hora não, na hora foi tipo... Na hora você ficou arrasada. E meus amigos ficaram indivinados, né? Que ela falou isso, que ficaram chateados dela ter falado isso, enfim. Porque isso é uma mensagem importante, assim. Então hoje, se você tem uma vontade de fazer uma viagem, um intercâmbio, morar fora, que aliás eu super aconselho, não tô falando que tem que sair do Brasil, mas assim, por um tempo, ou pra estudar, ou pra aprender uma língua, ou viajar e tal, é assim, se hoje te parece muito distante, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho como, meus pais nunca viajaram, ou não tem ninguém em volta de você com essa experiência, não deixe isso ser um desmotivador pra você, pelo contrário. É, porque muita gente vai falar isso. Vai falar isso em outras palavras, vai dizer, ah, ou vai duvidar, sempre vai ter pessoas que vão te apoiar, mas sempre vai ter aquele ou aquela que vão, né, tipo, querer te desmotivar, ou falar, ah, você, você não vai conseguir, ah, você não tem um perfil, ou, ah, você vai passar necessidade, sei lá, as pessoas têm maneira de ter, tipo, querer colocar já o teu futuro ali, senão que elas não sabem, né? Sim. Então não é legal você dar ouvido pra essas coisas. Ou se for dar ouvido, usa que nem eu usei, usando de trampolim. É, só comprar e falar que eu vou, mas eu vou. É, porque essas pessoas, elas têm uma função na sociedade, sabe? Pessoas como essa amiga, né, da, assim, de anos atrás, elas têm uma função na sociedade, elas servem pra motivar, muitas vezes, né? Sim. Ou quem critica, gente. Essa não é a única experiência que eu tive com ela, dela falar esse tipo de coisa e realmente acabou me motivando. Você vê que ela tem problema, né, essa pessoa tem problema. É bom, gente, assim, na nossa vida, né? É bom, elas têm uma função. Então foi muito bacana, porque aí eu, logo depois, eu entrei no programa de estágio, que chama, da Iaeste, que é uma instituição que troca estágios de vários países no mundo. Então, é, depois a gente pode pôr o link embaixo pras pessoas, eu acho excelente. A gente vai deixar aqui os links que a Cinti tá falando pra quem quiser procurar. Isso é muito legal, porque, assim, é, você se inscreve, eu não sei como que é hoje, imagina, eu tô falando um negócio de 20 anos atrás, mas eu sei que existe ainda. E daí você coloca, você preenche teus dados e tal, e daí eu tenho uma lista de estágios na sua área. E aí você se inscreve, dependendo da tua pontuação, você escolhe o estágio, né? E eu escolhi um estágio na Holanda, um estágio de três meses numa fábrica de relógios. Essa foi a tua primeira experiência internacional? Internacional. Aí eu passei, fiquei super feliz e entrei em pânico, porque eu não falava inglês. Aí eu falei, como é que eu vou chegar lá numa fábrica? Muito menos holandês, muito menos holandês, né? Então, mas aí eu comecei a, eu dei um jeito de ir pra Londres antes, e eu tinha dinheiro pra três meses de curso de inglês. Então eu estudei os três meses de inglês, e daí cheguei lá no estágio, assim, com o inglês capenga, mas me comunicava, assim. Era uma fábrica de relógios, uma coisa de relógio. É, daqueles grandfather clocks, que parecem um caixão, né? Aí eu tinha que ficar desenhando relógio, enfim, foi bem bacana. Uma experiência legal. Mas depois disso você foi pra outro lugar também, né? Não, depois disso eu voltei pro Brasil, daí trabalhei mais um pouco e tal, mas ainda fiquei com vontade de viajar mais, né? Daí começou no Paramais. Eu falei, ah, é? Olha que essa aqui tem um formiguinha na bunda, essa aqui não para em nenhum lugar. Você já morou em quantas cidades do Brasil? Acho que dez. Quantos eram pequenos? Sim, umas dez. Nossa. Mas daí morei, eu moro em Toronto, morei em Montreal, morei em Schroenhoven, que é na Holanda, na Sérvia morei em Zemun e em Belgrado, e morei na Inglaterra, em Londres. E você não ia nem na esquina de mochila, hein? Então, não duvida de mim, não, muito duvida de mim. Daí fui pra Transilvânia, pra Turquia. Nossa, que bacana. Pra Grécia. Conheci um monte de lugar legal. É, pra Rominho. Muitas culturas diferentes. Foi bem bacana. E daí depois de muitos anos do Brasil, você ficou com essa vontade de morar fora do país, mas legalmente, né? Por isso que você veio pro Canadá. Porque sempre, como eu não tenho passaporte europeu, pra mim era meio frustrante, porque, tá, primeira vez eu fiquei três meses estudando inglês, daí fiz o estágio mais três meses, depois voltei, fiquei mais um tempinho e tal, não podia trabalhar e tal, e mesmo assim eu trabalhei com algumas coisas informais, enfim, podia até trabalhar 20 horas, né? Mas assim, você tinha o tempo do teu visto, e a segunda vez também, tinha o tempo do visto, que era normalmente seis meses, você tem que entrar, tem que sair. Então você ficou com esse gostinho de voltar, né? É, daí... Pra um lugar e ficar, tipo, um tempão. E não podia trabalhar, assim, você podia trabalhar as 20 horas, que não é nada. E quando eu ouvi falar do programa de Canadá, foi assim, nossa, será que eu posso ir pra algum país que me quer, né? Que vai me aceitar. Você veio por Montreal, né? É, por Quebec. Por Quebec. Então é o processo que tem que falar, inglês e francês. Na época era só o francês, que era... Eu não falo, mas meu marido fala, e eu só precisava entender um pouco na época. Acho que hoje em dia os dois têm que falar, acho que mudou bastante as regras... Não sei. ...do processo de imigração, né? Antes era um pouco mais tranquilo. Mas isso muda toda hora. É, até porque eu fiz... Eu fiz em 2010 esse processo, né? Então já faz um tempo que eu fiz esse processo. E daí tá aqui, no Canadá. Tô feliz porque aqui eu trabalho na minha área, né? E se eu quiser eu posso trabalhar de qualquer coisa. A Cintia trabalha na área de marketing. E tá trabalhando com isso agora, né? Não é uma super... Sim. Uma grande indústria. E chegou até aqui, né, gente? Então, assim, o que a gente queria dizer com isso é... Não deixe os outros duvidarem de você. Até deixe, mas não pega pra você. E se pegar, faz o que a Cintia fez. Pega de uma maneira... Pega de uma mola. Que leve você a algum lugar. É, como uma mola. Como uma mola propulsora. Isso. Propulsora. Isso. Acho que eu nunca falei essa palavra. Pega isso de uma forma, tenta transformar. É muito chato quando alguém joga um balde de água fria em você, né? Isso em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Não é só de viajar. Mas pega isso e transforma. Porque aquela pessoa, ela tá falando dela. Ela tá falando de alguma coisa mal resolvida lá. Que não tem nada a ver com você. E a gente não precisa pensar igual aos outros. E se você quer ir morar fora. Se você tem vontade de estudar fora. Em outro país. Ou viajar. Faz o que você quiser. Vai. Só vai. Pega uma coragem. Pega um dinheirinho e vai. Só que cuidado, né? Porque depois você vai ficar com vontade de ficar sempre viajando. É. Abriu a caixa de Pandora, né? Tipo... Tem gente que vem, passa um tempo, volta, fica de boa. Tem aquela que vai ficar sempre. E fica mais tempo. Aqui você tá no total três anos e... Três anos e três meses. Três anos e três meses no Canadá. É. Não é fácil. E daqui do Canadá a gente vai pra onde agora? Ai, não sei. Eu tô sonhando com... Vamos morar em Vancouver. Ou te arrastar pra cá. Ai, que sonho. Ai, pra cá. Acho que eu não venho morar mais bem que você podia morar em Vancouver, ó. Então tem que arrastar meu marido pra Vancouver. Arrastamos. Né? Vou convencer o Juliano já de morar em Vancouver. Mas se ele for pra lá e conhecer, eu acho que ele vai gostar. Acho que sim. Ele gosta de natureza, de uma... Vai morar comigo, sim. É isso aí, gente. Quem sabe um dia eu consigo levá-lo lá pra morar comigo em Vancouver, hein? Então é isso. Muito obrigada. Não desista dos seus sonhos. Não desista. E não deixa ninguém te desencorajar. Isso aí. Vai firme, vai com fé. Acompanhe nas redes sociais. Dá um like quem gostou. Se inscreva no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever. E um beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Nosso próximo brinde vai ser em Vancouver, né? Vai, com certeza. Ela só me engana. Duvida. Comprando a passagem em 3, 2, 1.